Música Bom, Felipe, José Carlos, Cristiano e Guilherme Eu estou aqui com 4 dos 8 organizadores do Saco Roxo Que na verdade são mais de 30 meninos, né? Que tem, vamos dizer assim, que faz parte do Saco Roxo O que é Saco Roxo? Bom, foi a partir de uma brincadeira, né? No início a gente tinha um viés solidário para fazer uma doação no Natal E a gente não tinha uma sacola ou então um saco para poder fazer a doação dos presentes E na ocasião surgiu um Saco Roxo Juntamos o útil ao agradável, colocamos os presentes no Saco Roxo e fomos fazer a nossa ação solidária Daí surgiu o nome do grupo, achamos que o nome ficou sugestivo Adotamos a ideia e o grupo surgiu dessa forma E não é só a amizade que cresce não, a festa também dispara Esse ano é o segundo ano no Vila Conte Agora me conta uma coisa, de quando começou a festa até hoje, vocês imaginavam essas proporções? Conseguimos logo no primeiro ano um boom bastante expressivo E aí nos decorreros dos anos fomos conseguindo bastante convidados E sempre a gente aprimorando a decoração, os artistas, as atrações, enfim, as bebidas, a alimentação E com certeza esse sucesso que a gente está conseguindo foi fruto de um grande trabalho E um grande empenho de todos nós integrantes do grupo E olha que bacana, o Espírito Solidário ele continuou Quem vai falar um pouco sobre isso com a gente é o Cristiano, né? Vocês continuam fazendo as doações Perfeito, nós fazemos no decorrer do ano inúmeras doações, né? Por exemplo, antes da feijoada já fizemos a doação de 20 sexta base por lealdade e amizade E também com a parceria da doutora Alessandra Fernandes, a Casa do Óculos do Carlinhos e a Grow Optical Nós atendemos 120 crianças na instituição Casa da Criança São crianças carentes, vulneráveis às drogas e à violência E muitos não tinham acesso ao médico, aos óculos e etc E também a manutenção dos óculos, perfeito? Fizemos aí então a consulta em 120 crianças e também nos funcionários da instituição Que são pessoas que trabalham em prol das crianças E fizemos todo esse tipo de ato, perfeito? No decorrer do ano vão ter inúmeras atitudes nossas, do nosso grupo A gente sempre está buscando ajudar, fazer doação de sangue, doação de brinquedo Para sempre buscar o melhor e a solidariedade entre todos E é isso aí galera, eles estão aqui mais um ano e eles esperam vocês aí Para curtir 2019, a gente garante mais uma edição aí? Com certeza, cada vez melhor É isso aí então, valeu! Primeiro ano aqui na Feijoada do Saco Roxo, né William? É, é o primeiro ano, a gente conseguiu conquistar aí essa parceria Tem muito a agregar para a marca, a gente escolheu esse evento Para fazer o lançamento do nosso novo produto Que é a Itaipava Goldraft Que é um produto que ele vem somar na família Itaipava É uma cerveja jovem, com apelo para consumo tanto no dia quanto na noite Nada mais legal que a gente casar com a Feijoada do Saco Roxo Que é um evento que começa na tarde, vai até a noite Que tem um público jovem E a gente gosta de trazer a marca para esse tipo de evento Que agrega a cidade Perfeito então, muito obrigado, viu? Olha só, quem ficou responsável pela divulgação E pela assessoria de comunicação desse evento Que aliás foi mais do que bem feita É a Carol Virtuan, que está aqui pela primeira vez à frente Nesse ano que a festa tomou um salto enorme Carol, conta para a gente, novidades demais esse ano Muitas novidades esse ano Esse ano a gente investiu bastante em comunicação Era uma festa pequena, que os meninos, cada um tem sua profissão Então eles não trabalham com comunicação A gente profissionalizou essa parte da assessoria Contou com vários parceiros, inclusive vocês, para essa festa acontecer A divulgação, já vendeu muito mais com isso que ano passado Bateu o recorde de vendas esse ano O ano passado trouxe molejo Então esse ano não podia ficar para menos, né? Tem que todo ano evoluir Esse ano a gente trouxe inimigos da HP Faz muitos anos que não vem para Rio Preto E sempre que vem, o show é fantástico Assim, todo mundo só fala bem Então esse ano, assim, a estrutura da festa está bem maior O público da festa está sensacional E open bar, dessa vez, de aperol e gin Além de todos os drinks que já eram, né? Que são os drinks do momento Então os meninos estão super antenados nas tendências De festa, de bar, de atrações Para todo ano fazer uma festa cada vez melhor Estou com o maior prazer de receber inimigos da HP Na feijoada, saco roxo, sexta edição Aqui do meu lado, se eu ainda me lembro, é Seba, seu nome? Sou eu, sou eu ainda Ainda sou eu, não troquei de nome, sou eu ainda Seba, Rio Preto, quanto tempo recebendo você aqui? Pois é, a gente estava aqui fazendo as contas Acho que uns... no mínimo uns 12 anos que a gente vem para cá Então, mas vamos falar agora de inimigos O inimigos, ele está voltando com tudo aí Com uma música que eu escutei aí Que parece que a gente está no clima do samba Pois é, cara, pois é Mas é... isso é normal, né? No... acho que no mundo da música, do entretenimento Você estoura, fica ali um pouco Depois vai ter uma variaçãozinha O lance é nunca parar de trabalhar Continuar trabalhando sempre Independente de você estar tocando bem na rádio Se está indo bastante em programa de TV ou não É continuar fazendo show É continuar se preocupando com o que o público gosta Se preocupando com o show Acho que é isso, é importante pra caramba É uma coisa que a gente vem fazendo há 19 anos já, né? Eu vou pedir para todo mundo chegar aqui mais perto, por favor Uma palhinha para o nosso programa, por favor Vamos lá, qual que a gente faz, hein? Qual vocês quiserem Toca o samba aí ou... Toca o samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar A deprê então eu vou jogar pra lá Por quê? Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você Pabaiá, beijar você No bem já no céu Pabaiá, beijar você A CIDADE NO BRASIL